Música Eita porrada Tava aí, vamos na potagem família 3, 2, 1 Esse é o boss, mas não é chefe de nada Você tá satisfaçado, é o chefe do rato do lado O filme do Ratatou tá formado E tem de qualquer fita, meu mano Você é chefe, mané de cudrinha Eu sou o chefe aqui da Neste e cê tá demitido Hoje é que dá ria, entendeu? Toque a fita, porque vocês não aguentam a proposta O vulvo do cara é boss Mas sua postura é de bosta Agora entende qualquer fita Porque mano, vocês sabem qual que é a improvisação Eles acham que ele é o boss, mas sou bom poderoso, chefão Só que quem tá na sua frente é o do rap E o do rap manda rima rara Tá querendo atacar o boy Cheguei até o TikTok, safado sua cara Cê tá ligado, maluco? O freestyle tá bruto, já tô tranquilão Olha pra mim, mas que eu sou outro rap Eu não sou o boss, eu sou alto calão Ele falou que eu sou Ratatouille Calma, eu dou a volta no clima Sou Ratatouille por água abaixo E na batalha de fase pra cima Cê tá ligado que o freestyle é bom? Sem tristeza, hoje você quer o Ratatouille Porque o ser humano tá dominando sua cabeça Não, o ser humano não domina minha cabeça Que ele protege, ele não dorme Ele que tá na minha cabeça Então tá tudo nos conforme Eu não quero minha cara no TikTok Porque você vai ficar no quase Se é TikTok, o Vasco pega A vaga pra próxima fase Pega a vaga pra próxima fase E agora eu já vou explicar O do rap não pega Ele rima para conquistar O meu freestyle é bem diferente E na rima eu já sou o destaque Eu não quero minha cara no TikTok Eu quero ela fora do TikTok A tua cara tá fora do TikTok TikTok é uma caixinha de bala Não sei se você sabe Não entendi sua taxa Porque você entendeu Qual que a fita Porque você aqui não é hip hop Se o assunto é bala É tipo house E você nunca encaixa no drop Claro que eu não encaixo no drop Porque eu sei nem si Que faça mensagem Se o assunto é bala Eu tô na bala Levo a mala na bagagem Ele me entendeu Minha rima Eu explico Não proceder O TikTok não é bala Ele é o tempo perdido Que eu tive aqui com você O tempo perdido Que você tá tendo E acha que você vai ganhar De mim sendo Que você aqui não tá desenvolvendo Você entendeu Qual que é a fita Fruta Eu que vim do dito E a bala que eu vou descarregar em você É muito mais agida Que esse raspeto Tá ligado meu parceiro Agido e borros preto Calma agora na canho Deixa falar o raspreço Isso aos batalhas Que isso eu sente estranho Minha rima é bem diferente E o freestyle é fora do decote Não é bala Isso é bolacha Só a primeira do pacote Copa especial de aí Zanelete sem maldade Vamos lá hein Jurados em 3, 2, 1 Basque 1 a 0 Certo familiar Mas vamos lá Agora é Cadu versus Boss Certo Quem começa É o Boss Familiar Sem maldade Segundo round De jurado Vem gerar com a mão pra cima Sem maldade Não dá vale Com os caras aqui Vamos lá Tremendo Beijo Certo Tremendo Uou 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 Suado Seca Boas Então não tem por que tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Então levanta Vão pra cima Pra zona leste Tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou Uou Eu cheguei na batalha, eu tava de lado e já fui atacado Mas não tem problema, meu parça, porque eu vou mandando improvisado Esses caras é muito falso, e é por isso que eu mando meu freestyle Faço conteúdo pro TikTok, pra essa cena tá tenta trazer hype Mas não tem problema, parceiro, tá ligado que aqui eu não dou falha Eu fazendo conteúdo, represento mais a cena que esses caras na batalha Porque se liga, meu parceiro, cê tá ligado, quero que se lasque Esse daqui é o Cadu que vai perder hoje, junto com o Basque E é por isso, parceiro Tá ligado que cê tomba, é o Cadu, vou te mostrando que na sua cara desse otário eu tiro onda Vamos, começando assim, tá ligado que é frequente, cê foi atacado de lado E vai tomar um ataque, nasci um linha de frente, porque eu vou batendo com o beat, moleque Cê tá ligado que eu tô no A, companhia, cê tá ligado que eu faço minha remiagem E a gente vai ganhar, vou te mostrando que você não é nada e eu tô linha de frente Vamos, contando que você é fraco e tá ligado que cê é prepotente Sou prepotente, mas acho que você não rimou nada Tá ligado, tá ligado, ligado, eu acho que sua mente que tá desligada E é por isso, irmão, cê tá ligado que você não é forte Do lado do cara que é o maior da norte, chega aí que fica rimando suporte Não, quero suporte, tá ligado que eu faço a peça Tá ligado, tá ligado, eu nasci um gênio, então pode respeitar o Nicholas Tesla É sobre o conteúdo, é sobre o conteúdo Eu faço hip hop e não quero hip hop, foda-se, tiktok, eu vivo, é tudo Você é o Nicholas Tesla, só que aqui você é ramela Por que que adianta citar os boys sendo que nós tá na favela? Então se liga aqui, meu parceiro, cê tá ligado que eu espanco Prefiro falar da cultura que é preta do que citar esses brancos Me desculpa, mas eu não tô falando sobre isso, você veio até forjar Eu me sinto ar, depois eu tô ficando louco E é por eu me descumprir, eu tô creta Mas cê tá ligado que comigo cê não pode Me sinto ar, tem eu sinto o Nicholas Tesla fazendo arte, sou Van Gogh Você é Van Gogh, parceiro, só que agora não se assemelha Então eu vou fazer você ficar igual e vou arrancar a sua orelha Aí você vai ficar bem legal e por isso que eu nem fico puto E depois de arrancar sua orelha com o meu freestyle você vai ficar surdo Então dá arrancar a orelha, cê tá ligado que essa é a proposta Arranco a orelha, eu prefiro tirar minha orelha e dar um nó do que ouvir rima bosta Cê não tá me entendendo, é sobre tudo que eu faço nessa rua Vou te mostrando que eu nasci rap, você é T-Rex, eu sou a cultura Fechou! Fechou, fechou na família, vamos fazer muito barulho pra essa batalha! E já vamos de votação, então barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de voz Barulho pra quem gostou das rimas de cadu! 3, 2, 1 3, 2, 1 Cadu e Basque para a Praslima Falhou